Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Eu vou no banheiro e ele fica na quarta Eu vou no quarto e ele fica debaixo da cama Eu vou no quarto e ele fica na quarta Eu vou no quarto e ele fica na quarta Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui em uma zona rural, digamos assim, que nós íamos buscar um pouco de café feito pela Dona Hilda. Que ela moe o café aqui na hora e tudo, então eu tô dando uma voltinha por aqui pra... Aqui não é exatamente sítio-sítio, mas é como se fosse, né? Hoje tá um friozinho gostoso, tá um sol, tá friozinho, mas tá sol. E eu tô caminhando aqui um pouquinho, aproveitando pra fazer umas filmagens pra vocês. Vou ver se eu consigo pegar um pouquinho dela moendo o café, sabe? Bem gostoso. Esse aqui eu acho que é uma zaleia ou não? Não, não é não. Eu não sei, gente, qual flor que é essa. Olha que linda. Nossa. As folhinhas. Aparentemente não tem espinhos, ó. Linda. Linda, 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 linda. Ai, aqui. Ai, que legal. Acabei de achar limão. Gente, isso aqui é limão rosa? Tá com cara, né? Nossa, tem um bichinho nessa folha aqui, ó. Olha. Tá dando pra ver? Deu pra ver? Olha o tamanico desse bichinho. Que coisa linda. É, um pé de limão. Olha que maravilhoso. Que coisa linda. A dona Ilda vai torrar o cafezinho lá. Ainda fala. Mim, que coisa. Tico. 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 Vem, Tico. Agora a gente vai esperar a dona Ilda pra ela moer um pouquinho de café aqui pra vocês verem como que é. É muito legal. Olha que coisa maravilhosa. Ai, pode mexer com esse garfinho aqui, dona Ilda? Pode. Olha que coisa maravilhosa. Tico. 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 Pra vocês terem uma noção. Olha gente, que coisa mais linda. E olha como que já muda, gente. Olha só, de uns 10 minutos, eu acho, que eu gravei aquele take. Olha como que já mudou. Nossa, e é maravilhoso, né? Meu Deus, como eu amo. Olha que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Meu Deus, é muito lindo. Apreciei, gente. Bom, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo de SMN. Eu sempre fico muito feliz quando chega esse momento da mensagem, porque é um momento de maior conexão com vocês. Acho que além do vídeo ter como objetivo trazer a gente mais pro momento presente, a nossa mente, né? Mais pro agora. Esse momento da reflexão é o que conecta você que tá aí do outro lado comigo, aqui. Então é o momento que eu fecho os olhos, é o momento que eu converso como se você estivesse aqui na minha frente. E isso pra mim faz toda a diferença e eu acho que pra vocês também, né? Como hoje nós falamos sobre café, nós fomos buscar café no sítio, né? Fomos lá bem rapidinho e eu aproveitei pra fazer essas filmagens curtinhas pra vocês, pra vocês apreciarem essa natureza, o canto dos passarinhos e sentirem um pouquinho, né? Do gosto, da simplicidade da vida. Eu acho que o café, ele traz muito isso pra gente. Essa questão da simplicidade, ele é uma das coisas mais saborosas que existe, né? E é tão simples. Quando nós vamos pra lugares assim, igual esse pessoal do sítio, né? Nós percebemos que não é necessário muita coisa na nossa vida. A gente não precisa adquirir muitas, inúmeras culturas e ser perito nos mais variados assuntos. A inteligência não tá só nos livros, né? A inteligência não tá só num diploma da faculdade. A simplicidade também tá numa pessoa que planta o café, no que colhe o café, no que moe o café, no que sabe fazer uma comida gostosa, mesmo sem ter receita nenhuma. Mas a sabedoria tá ali, presente. Então, às vezes, a gente julga, né? Só porque alguém não tem um conhecimento... Como é que eu vou dizer? Um conhecimento aprofundado sobre algum determinado assunto, a gente, às vezes, pode julgar, olhar com outros olhos, né? E achar que somos maiores do que essas pessoas. Mas, na verdade, não. Eu acho que a maior sabedoria tá na simplicidade, assim como a essência do amor, né? Do maior sentimento que existe no mundo. A essência é a simplicidade e a essência de Deus. E o café também nos ensina que tudo na vida tem o seu tempo. Não adianta pressa, né? Pra gente conseguir colher e saborear esse café, ele tem que passar por todo o processo. Do plantio da semente, aí a planta cresce e ela é colhida. Passado pelo processo de torra, depois ele será moído. E olha só como é que são as coisas, né? É preciso fazer tudo isso pra que a gente tenha a nossa xícara de café do dia. Aquele momento de conforto, de relaxamento, de reflexão. Um momento com a família mesmo, de descontração, de carinho. Mas tudo isso leva um tempo. Às vezes a gente tá acostumado a pegar só o potinho de café, o pacotinho de café do supermercado, né? Mas a gente esquece todo o processo que ele tem. E assim é na nossa vida. O que a gente precisa entender de fato é que o mundo é barulhento demais, gente. Nós precisamos diminuir o barulho. Não do mundo em si, porque desse a gente não tem como fazer muita coisa, porque não depende só da gente. Mas a gente pode diminuir o nosso barulho. E se cada um diminuir o seu barulho, prestar mais atenção no que a vida tem pra oferecer, com certeza nós estaremos fazendo a nossa parte pra um mundo melhor. E a gente precisa caminhar mais lentamente, um passo de cada vez, prestar atenção nos que chegam, né? Abaixar a cabeça quando é necessário, colocar a nossa humildade pra funcionar, praticar a humildade. Pois é. Tem uma frase muito bonita que diz que somos grandes quando somos pequenos. E é verdade. Mas se a gente parar pra analisar, muitas vezes a gente não quer ser pequeno, não. O ego fica ali, ó. Opa, tô aqui, quero aparecer. Mas é necessário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado da mensagem. Se você chegou até aqui, comente. Nossa, que cavalo lindo! Exatamente, não apareceu cavalo nenhum no vídeo, mas quem não tá assistindo até aqui não vai entender nada, né? E eu peço pra vocês deixarem nessas frases pra eu saber as pessoas que estão chegando, porque de tempos em tempos eu escolho alguém pra ser presenteado com um vídeo. O último foi o Cláudio, que eu presentei com o SMN Cortando Cabelo. E quem vê os vídeos até o final, quem comenta em todos os vídeos e coloca as frases, né? E me acompanha também nos dois canais e nas minhas redes sociais, comentando e interagindo também, são as pessoas que vão pra minha listinha. Então, em breve, estarei avisando quem foi o próximo escolhido, né? E eu vou fazer isso lá pelo Instagram, tá bom? Então, me acompanhe por lá. Até porque, pra você ser escolhido, tem que comentar lá no Instagram também. Então, estarei avisando por lá. E mais um favorzinho, gente, se vocês gostam desses vídeos e puderem compartilhar com mais uma pessoa, né? Se cada um de vocês inscrever mais uma pessoa aqui no canal, a gente consegue chegar cada vez mais longe, atingindo o coração de mais e mais pessoas pra levar essa tranquilidade, relaxamento e a paz, que é o que mais importa no mundo hoje, né? Com tanta turbulência. O que a gente mais procura é a paz. Então, é isso. Fiquem com o Papai do Céu e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Fiquem com o Papai do Céu